Durante a sessão, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, reforçou o convite para a edição do Assembleia em Ação, que vai acontecer na cidade de Paulino Neves, na sexta-feira. Ficam todos convidados para o nosso evento, o evento oficial da Assembleia, o Assembleia em Ação, na sua sétima edição no município de Paulino Neves, envolvendo toda a região dos Lençóis, ali chegando ao Baixo Parnaíba, para que nós possamos reunir a todos lá nesta sexta-feira. Durante os pronunciamentos, na tribuna, o deputado J. Pinto comemorou a retomada da produção de alumínio no Maranhão, por meio da atuação da empresa Alumar. Amanhã será retomado a produção de alumínio, e eu queria destacar que, de início, a Alumar vai gerar, em média, 2.500 empregos direto e indiretos para o maranhense. Vai investir quase um bilhão no nosso Estado. Isso é motivo de alegria. A deputada professora Socorro Joaquim deu destaque para os avanços no setor de educação no Estado. Que a educação traz ao ser humano e que se tanto decanta nos discursos, que é o desenvolvimento humano. Então, a ação dessas quadras, da entrega de uma escola, vem como concretude, vem como atitude e ação específica para que a educação se torne uma realidade. Já a deputada Ana Dugais falou sobre o seu retorno ao Parlamento Maranhense após ter se afastado para assumir a Secretaria de Estado da Mulher. A parlamentar fez um balanço da sua atuação à frente da pasta. Conseguimos colocar a política pública para as mulheres em todas as secretarias do governo do Estado, professora Socorro. Em muitos aspectos, nos tornamos referência para o Brasil, caros colegas, com a política de promoção da dignidade menstrual, a criação do Departamento do Combate ao Feminicídio, a Casa da Mulher Maranhense e o terceiro plano estadual de políticas públicas para as mulheres que vai e já está aqui encaminhado para esta casa. O deputado Wellington do curso voltou a cobrar do governo do Maranhão esclarecimentos sobre investimentos no setor de saúde. Compra superfaturada, pagamento antecipado de respiradores que nunca chegaram ao Estado do Maranhão. Cadê os respiradores? Cadê o dinheiro de respiradores? A população quer saber e com certeza serão responsabilizados por isso. O deputado Wellington fiscalizando, cobrando a aplicação de dinheiro público do Estado do Maranhão. A deputada Mical Domaceno criticou suposta ação do Partido dos Trabalhadores contra líder da Assembleia de Deus. O Partido dos Trabalhadores, o PT, Partido das Trevas, moveu uma ação na justiça contra a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGLDB, a maior convenção evangélica do Brasil, da qual eu pertenço, a minha denominação. Então... ... ... ... ...